Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e hoje vou fazer o Ligando pela primeira vez Ligando e configurando o Samsung Galaxy A13, celular barato e que tem algumas configurações bem interessantes Vale lembrar que o Galaxy A13 tem 5.000 mAh de bateria, 4 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento E uma lente principal de 50 megapixels Mas agora chega de papo e vamos ligar e configurar o Samsung Galaxy A13, vem comigo Então vamos lá, vou começar ligando aqui, 1, 2, 3 e ligando o Galaxy A13, Samsung Já vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho o design, vai lembrar que eu fiz unboxing desse celular E tá aqui no card, unboxing bem completo, falando de vários detalhes Hoje o foco desse vídeo vai ser configurar ele do zero e também umas primeiras impressões Vamos dar uma olhada dos aplicativos que vem com ele, como que tá o sistema operacional, o aplicativo de câmeras Já dá pra ver aqui que a lente frontal, ela tem um notezinho ali, então ela não é recortada Mas a tela em si tem pouca moldura, bem-vindo Agora ficou tudo branco, já dá pra ver que a tela tem pouquíssima moldura, um pouquinho mais aqui embaixo E também dá pra ver agora a lente frontal com maior clareza Ele chegou com quase metade da bateria Vou mostrar pra vocês a parte de trás aqui, ele é todo em plástico, é bem diferente, assim, todo liso Aqui ele imita um pouquinho o S21, o S22 Então pelo modo de câmera você já vê que é um celular Samsung Temos aqui 4 lentes, sendo a principal de 50 megapixels Tem também o flash O desbloqueio biométrico é aqui no botão do lado, que é bem fácil de usar Então você simplesmente clica aqui e já faz o desbloqueio Mas vamos lá, vamos começar o setup desse celular Ele já veio configurado em português do Brasil, então vamos iniciar Temos que concordar aqui com o contrato de licença de usuário final, então vamos dar um próximo Permissões para aplicativo e serviço Samsung Então dispositivos por perto, você pode ativar ou desativar Busca de aparelhos próximos, vou concordar Agora vamos configurar a rede Wi-Fi E um ponto interessante, apesar de ser um celular barato, ele tem Wi-Fi 2.4 e também 5 GHz Ano passado os celulares dessa faixa de preço, vários estavam vindo só com 2.4 GHz no Wi-Fi Que é um Wi-Fi mais barato e mais simples Vou configurar então aqui na nossa rede de 5 GHz Verificando a qualidade da sua conexão com a internet E pronto, já estamos conectados Agora ele está verificando o chip de operadora, porém eu não coloquei Então teremos que reiniciar aqui E aí sim continuar o setup mesmo sem o chip O celular já reiniciou, agora ele está pedindo só um segundo Agora ele convida a restaurar backups Então se você tiver um backup de outro celular, você pode puxar aqui Eu vou colocar aqui, não quero copiar Porque eu quero usar o celular do zero Um ponto interessante é que esse celular tem uma tela de 90 Hz Então ela é melhor para assistir filmes e séries E também para jogar Porque ela tem uma taxa de atualização maior Que os tradicionais 60 Hz Agora então, chegou a hora de fazermos login Ou criarmos uma nova conta aqui no Google Vou criar uma conta nova Então vou botar aqui para mim Vou colocar meus dados pessoais Nome, sobrenome, data de nascimento E algumas outras coisas E já volto aqui Agora ele nos convida a adicionar o número de telefone A essa conta aqui do Google Vou colocar aqui, não Ele pede agora para analisar as informações que eu coloquei Vou colocar no próximo, porque está tudo certo Privacidade de termos Vamos vir aqui e concordar E criar a conta Recebendo informações de conta Agora vamos configurar os serviços do Google Você pode deixar no padrão que veio de fábrica Então ele já veio ali ativo, por exemplo Fazer backup no Google Drive Usar localização Permitir busca Enviar dados de uso e diagnóstico Então eu vou deixar assim como veio de fábrica Mas você pode desativar o que você não quiser Agora vamos configurar uma senha para o nosso celular E depois vamos configurar a impressão digital Para fazer o desbloqueio biométrico Aqui na lateral Primeiro eu vou configurar o PIN Inclusive eu recomendo que você deixe ativo aqui O confirmar PIN sem tocar no OK Porque daí quando você liga o celular Você não precisa colocar o PIN E clicar em OK No momento que você colocar o PIN Ele já abre o celular em si Não tem que ficar clicando em OK Agora ele fala que dá para ativar o Google Assistente Sem ter que ficar desbloqueando o dispositivo Vou pular também Preparando seus smartphones Pode levar alguns minutos Porém geralmente é bem rapidinho E um ponto ali ele não voltou para eu cadastrar a biometria Então eu já vou mostrar dentro do celular Na configuração do celular como você faz isso Agora ele sugere a gente baixar alguns aplicativos automaticamente Tem o Smart Tutor Vou colocar aqui não E vou dar um próximo Agora temos que criar uma conta na Samsung Account Vou colocar para entrar com a conta que eu acabei de fazer do Google Ele simplesmente vai puxar os dados da conta que eu acabei de criar no Google Agora então ele dá bem-vindo a conta da Samsung Vamos concordar aqui Ele pede um telefone Um número de telefone Vou colocar aqui meu número e já vou validar essa nova conta Conta criada e conectada Está tudo pronto Então vamos clicar aqui em concluir Apenas um segundo Descubra seu aplicativo favorito Vou colocar em continuar Agora ele convida você a baixar alguns aplicativos Eu vou colocar aqui não Eu vou pular Na verdade eu vou ter que desselecionar todos Que ele recomendou aqui Pronto E vou pular E aí está nosso Samsung Galaxy A13 100% configurado Agora ele vai baixar alguns aplicativos aqui Já dá para ver que ele está concluindo a configuração Instalando Preparando para configurar Agora ele vai atualizar também outros aplicativos Mas já vamos dar uma testada aqui Para conhecer um pouquinho De como vem o Galaxy A13 Então vamos lá Vamos conhecer um pouquinho dos aplicativos Que veio aqui no celular Então temos a Galaxy Store Galeria Play Store Aplicativos do Google aqui na pasta Então temos Google, Chrome, Gmail, YouTube Music, YouTube, Google Drive Vários outros Tem o Google Fotos também Aqui embaixo temos o aplicativo para fazer chamadas SMS Temos o navegador da Samsung Eu prefiro o Google Chrome Então depois a gente puxa ali da pasta para cá O aplicativo de câmeras Vamos ver aqui Ele já veio com Spotify, Netflix, 99, Samsung, Itaú Card, Relógio, Calendário, Game Launcher Alguns aplicativos da Microsoft Então tem o Office, OneDrive, LinkedIn e Outlook Puxando aqui dá para ver todos os aplicativos instalados no celular Então tem também o Facebook Aqui eu já vi que veio com o TikTok, Twitter Esses aplicativos em si Ó, o Kawaii também Esses aplicativos em si você pode desinstalar Não tem problema nenhum Ele ainda está finalizando algumas instalações Algumas configurações aqui Então está em 4 de 15 Ali o Google Play está sendo atualizada Vou mostrar para vocês aqui também aproveitar Aqui tem os atalhos do celular Ali aparece o dia, o mês, o horário Aqui tem Wi-Fi, som, Bluetooth, rotação automática Roteador Wi-Fi, dados móveis, lanterna Vamos ver aqui a lanterna Modo offline, economia de energia Tem várias coisas aqui, tá? Então vocês conseguem configurar Inclusive você pode alterar a ordem desses aplicativos aqui Ele também tem aqui o brilho Que você consegue deixar mais forte, mais fraco E ele também já vem ativado o brilho automático Agora vamos conhecer um pouquinho do aplicativo de câmeras Do Samsung Galaxy A13 Eu gosto muito do aplicativo da Samsung de câmeras Para mim é o melhor que tem celulares Android Um ponto legal é que se você vir o celular Automaticamente os ícones viram junto Tanto aqui nessa lateral como aqui também Aqui nós temos então uma lente mais aberta De 0.5 Temos um X E temos também uma lente dedicada de 2X Isso é bacana que você tem uma versatilidade maior com o celular Aqui nessa lateral nós temos algumas opções Como por exemplo mudar o tamanho da foto Eu gosto de 16x9 porque é o tamanho padrão Temos temporizador, flash, configurações, efeitos Aqui embaixo vamos ver Temos retrato, foto, vídeo e mais Vamos ver o que temos Em mais nós temos Pro, panorâmica, food e macro Para virar a lente é muito simples Você pode clicar aqui E ela vem para a lente frontal Outra forma legal de mudar a lente Tanto para frontal como mudar para principal É clicando duas vezes aqui no botão de ligar e desligar Vou clicar E ela vai mudar para a lente da frente E agora para a lente principal Então isso é muito útil Você quer ali um gesto É um gesto rápido Então você quer mudar rapidamente a lente Clicou duas vezes bem rapidinho E ela muda a lente da frente Ou para a lente principal Agora eu vou configurar o desbloqueio Pela biometria Que lá na configuração do celular Eu selecionei pin Porque geralmente você tem que selecionar primeiro o pin E depois a biometria Mas aqui foi diferente Então vamos lá Para configurar a biometria Você vem em configurações aqui Desce um pouquinho E vem em tela de bloqueio Agora você clica aqui em cima Em tipo de bloqueio de tela Ele vai pedir o seu pin Aqui já dá para ver que o pin está configurado Então vamos aqui em impressões digitais Vamos puxar aqui para o lado Agora sim nós vamos configurar a nossa impressão digital Então vamos clicar em continuar Escaneie sua impressão digital Tem uma animação que mostra como fazer Simplesmente é só ir colocando o dedo aqui De várias formas Ele tem que fazer o mapa de toda a sua digital Então você vai colocando ali De várias formas E ele já vai mostrando ali Em que porcentagem está da leitura da sua biometria Impressão digital adicionada Então meus amigos O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Do nosso configurando Samsung Galaxy A13 Realmente será interessante Que está com preço muito bom Inclusive o link de onde eu comprei O meu Galaxy A13 Está aqui na descrição Primeiro o link E é isso Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui! E aí